Olá tudo bom esta aula nós daremos o case simulação com delinhamento experimento que vem do próprio banco de dados do Cristobal esse case já usei várias vezes porém quero mostrar para vocês a importância de se inserir a correlação na simulação Monte Carlo então vamos colocar as informações que são aleatórias vamos buscar aqui tudo aqui é distribuição normal normal você pode vir aqui 155 o valor nominal a média e 10 o desenho padrão e para a pressão no molde o tempo né o tempo de moldagem ok e também normal a próxima média 100 um desvio padrão de 5 que é o tempo de ciclo e por fim é uma distribuição normal também média 130 e 3 o desenho padrão e a variável de resposta foi dado por essa regressão aqui tá constante mais somar produto e os termos lineares multiplicado pelas variáveis aleatórias aqui mais um termo de interação de segunda ordem é uma equipe que é a equipe que é esse e isso é prontinho aqui tem até o próprio militar a resposta do militar e bem que vem do banco de dados do Cristobal a mostra de fato que as demais interações de segunda ordem, essas duas aqui, x1 com x3, x2 e x3, e a interação de terceira ordem, x1 vezes x2 vezes x3, não foram significativas, basta olhar o p-valor, por isso que elas foram removidas do modelo, a estatística é muito interessante, aqui, em preferência estatística, habilitar métricas de capacidade, vamos aqui definir previsão, limite inferior 59, superior 67 e 63, é o valor do target, e vamos simular aqui mais 50 mil simulações, vamos colocar esse gráfico em 3D, mais alto aqui, são customizações que eu gosto de fazer, vou colocar uma cor diferente, então dá para a gente perceber o seguinte, já tem regiões aqui em vermelhinho, olhando para o CP, 0,93, igualzinho a aula que nós fizemos com o VBA, podem buscar no meu canal, olha para o CPK, 0,76, então o CPK é o mínimo do CPK inferior com superior, como o CPK superior é menor do que o CPK inferior, logo o CPK global é igual ao CPK superior, o CPM está bem baixo, o ZST total é 3 vezes, o ZST total é 3 vezes o CPK, é o nível sigma nosso, esse processo está ruim, é um processo que não é capaz, olha o PPM total, mais de 11 mil peças defeituosas a cada milhão, se você vier aqui em previsão, abrir gráfico de sensibilidade, que nós já fizemos isso em aula, dá para saber rapidamente qual é a variável X que mais afeta a baixa capacidade, pressão no molde, a pressão no molde é a variável X que mais afeta, tem 93,2% de toda a variabilidade na nossa resposta a comprimento, você pode exibir aqui em termos de correlação, mostra que ela tem uma correlação de 96% com a nossa resposta, aqui em sensibilidade, abrir gráfico de dispersão, dá para ver certinho como tem uma correlação forte e positiva, a pressão no molde com a resposta, uma correlação de 96% positiva, as demais variáveis X com a resposta, tem uma correlação muito baixa, talvez até inexistente, se você vier exibir matriz NN, uma coisa importante, não existe correlação das variáveis X, tem correlação nula, e é muito importante investigar a correlação entre as variáveis X, se ela existir e for significativa, tudo bom? Mais uma vez você pode fechar isso aqui, se você vir aqui em preferência sensibilidade, dá para ver alguma, dá para fazer um gráfico de ajuste, mas nesse caso que eu quero, preferência gráfico, aliás, preferência, previsão, aqui em extrair automaticamente, nós podemos colocar as informações no Excel, então eu quero que apareça aqui em K1, então vamos fazer aqui, extrair ok, em K1, o que? As métricas de capacidade, isso que eu quero saber, só dar ok, fechar, fechar e redefinir a simulação e simular novamente, assim que ela terminar, já volto com vocês, terminou aqui em 40 segundos, então o que nós temos? A mesma análise que eu já fiz, um processo de baixa capacidade, ou seja, incapaz, e a empresa erra com maior frequência, produzindo peças acima do limite superior, você pode ver para o CPK superior e por aqui também, e a cada um milhão de peças produzidas, mais de 11 mil, são defeituosas, e o nível sigma aqui está baixo, em torno de 2.29. Em previsão, abrir gráfico de sensibilidade, já sabemos que a pressão no molde é a variável que mais afeta isso, então é nessa variável que deveríamos atuar com as ferramentas da qualidade para reduzir a sua variabilidade, qualidade, e por conseguinte, melhorando a capacidade desse processo. Perfeito! E como eu disse para vocês, aqui já está as informações que eu pedi para preencher dentro do próprio Crystal Ball. Olha que show de bola! Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, conforme eu disse para vocês, o que é o ZL, ZST total? É o CPK aqui vezes 3, aproximadamente. Nós temos aqui 2.20, que na verdade é o ZL, ZST total que é isso aqui, que é a nossa estimação perfeita do nível sigma. O processo está muito ruim, então o sigma está baixo, alta variabilidade. Beleza! E agora, o que nós faremos? Nesta aula, eu quero examinar com vocês o efeito da correlação nesta análise. Vamos aqui no Crystal Ball definir correlação. Ok! Você vai exibir visão de matriz, adicionar pressuposto, pegando aqui os 3. O que nós faremos neste momento? O que eu quero examinar? O que aconteceria se o tempo de ciclo e o tempo de moldagem tivessem uma correlação negativa e forte com a pressão no molde, que é a variável que mais afeta esse processo? E o tempo de moldagem e o tempo de ciclo, com a correlação positiva entre eles? Vou usar isso aqui para fazer o teste. Então, nós agora inserimos a correlação na simulação Monte Carlo. Correlação é a dependência de variáveis. Interação é o efeito combinado de duas ou mais variáveis. É aquilo que eu já expliquei para vocês. O fulano toma remédio controlado e sempre toma com água. No dia que ele tomou o remédio controlado e ingiriu álcool, ele veio a óbito. Então, o efeito combinado desses remédios controlados com o álcool provocou a morte. Então, isso é a interação. Correlação, dependência. E em correlação, tem correlações paramétricas, não paramétricas e correlações não lineares. Correlações paramétricas lineares, Pearson-Kendall. Correlação linear não paramétrica, Spurman. E também tem um modelo de correlações não lineares. Aqui, correlação linear. Simulando. Simulando agora, com as correlações que eu mostrei para vocês, o que nós temos no gráfico? Vou colocar um gráfico diferente aqui. Ah, não está aparecendo as métricas de capacidade. Bom, o que nós temos? Agora, com a correlação negativa do x22 com o x3, nós temos um processo que agora tem um CP capaz. Nós saímos de um processo incapaz e o processo agora ficou capaz. Olha que interessante. Olha como a correlação afeta. O nosso nível sigma subiu. O nosso CPK está em 1,19. Está aceitável. O CP está em cima de 1,46. Está ótimo. Capaz. O CPK superior, que está um pouco ruim. Ainda pode ter alguma peça ainda acima de 0,67 centímetros. Porém, melhorou bastante o processo. Isso é uma análise com correlações negativas. Agora, vamos voltar aqui. É só trocar o sinal. Vamos manter os mesmos valores e ir só trocando o sinal. Ok. Vamos agora simular novamente. Vou colocar o gráfico de outra cor, só para em casa vocês terem a noção que são simulações variadas. O que estava ruim quando a correlação era nula entre as variáveis x, ficou ainda pior. Porque como agora há uma correlação positiva e forte com a variável x3, pressão no molde, que tem a maior correlação com a resposta, é claro que a nossa capacidade ficaria ainda pior. O nosso nível sigma caiu bastante. O PPM saiu de 11 mil para mais de 40 mil peças defeituosas a cada um milhão de peças produzidas. Qual que é a ideia aqui para mostrar para vocês? Olha, se você usar simulação multicarla, parabéns, uma ferramenta muito desconhecida por boa parte da indústria. Na academia, acho que até que não. Mas se você fizer uma simulação e não considerar a correlação, se ela existir e ainda for significativa, você pode falar, bom, o processo é incapaz, não sendo incapaz. Ou pior, né? Se a correlação for positiva entre as variáveis, o que era ruim ficaria ainda pior. que é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Deixando aqui na solução original, para vocês acompanharem, que deu aí... Então, o nosso CP original era 0,94, mais ou menos, com correlação negativa foi para 1, acima de 1,5, com correlação positiva caiu para 0,77 ou menos. Isso mostra como a correlação deve, sim, ser inserida na simulação Monte Carlo. Apenas atitude de curiosidade, mais ferramentas simulação 2D. Sim. Vamos aqui, próximo. Colocar todo mundo aqui, só que a gente vai tirar a pressão no molde. Para você ver o que acontece com o nosso gráfico. Olha como que a pressão no molde afeta esse processo, porque ela tem que, de fato, era a que mais influenciava a resposta a comprimento. Olha como a curva ficou achatada. Nossa, CP está 354, CPK é 3,33. É um processo no meu sigma aqui. Porém, uma variável em X. O que mais contribui, ela não foi considerada. Outro gráfico, que faremos agora, mais ferramentas, aqui o gráfico de tornado. Próximo, aqui está todos os pressupostos. Próximo aqui, vou deixar isso aqui como default. Executar. Então, o que que nos... Primeira coisa, o que o gráfico de tornado nos mostra? Ele nos dá aqui uma noção de quais valores seriam mais interessantes de cada X como vantagem. Ou seja, se a pressão no molde ficasse nesse patamar aqui, seria ideal. A mesma coisa para o tempo de moldagem, tempo de ciclo. Desvantagem, ou seja, que é ruim, quando ele fica nesse patamar aqui, a pressão no molde, o tempo de moldagem e o tempo de ciclo. O gráfico de spider, ele é bem interessante, que mostra a sensibilidade. E olha aqui para a lista elasticidade. Chama atenção para ela. Quanto maior é a elasticidade, mais influente é aquela variável com a resposta investigada. Aqui, mais uma vez, fica evidente que a pressão no molde é a variável X que mais afeta a nossa resposta. O eletrônico. Então, basicamente, eu quero fazer várias análises no Cristobal. Até a próxima.